Vou atender aqui uma pessoa que me escreve, não quer ser identificada, ela diz assim Padre Fábio, boa noite, eu não sei o que fazer, me vejo numa vida sem saída Passo o dia trancada no meu quarto chorando, não consigo me aproximar das pessoas Tenho muita dificuldade de me expressar, expressar sobretudo os meus sentimentos Tenho grandes problemas com a minha mãe, nós nunca nos demos bem Não queria que a nossa relação fosse do jeito que é, é por isso que eu me isolo Eu sei que não deveria ser assim, sei que as mães são divinas e por isso eu me culpo e choro muito Eu tenho uma grande dificuldade de pedir perdão, de perdoar e vivo com o coração cheio de mágoas Já tentei mudar, já tentei ser diferente, mas todas as vezes, em todas as vezes eu falhei Falhei, a cada dia eu me vejo mais sem saída Minha filha, você tem aqui um combo de situações difíceis, né? A começar pela sua relação com a sua mãe Primeira coisa, retire do coração toda a culpa, essa história que a mãe é um ser divino Desromantiza isso É importante a gente olhar para a nossa mãe com muito respeito Mas faz muito bem a nossa saúde emocional Quando a gente olha para ela como alguém que também pode receber de nós uma correção Fraterna, amorosa As nossas mães não podem ser consideradas criaturas intocáveis pelos simples fatos de serem mães Não, mães erram E não são divinas, não, elas são sagradas Elas são especiais Porque são elas que nos tornaram possíveis Então a nossa relação com elas será sempre de gratidão Mas não significa que a gente não possa colocar os pingos nos is Há tantas diferenças entre nós e elas? Claro que às vezes algumas pessoas têm muita facilidade de lidar com a mãe Eu, por exemplo, sou um testemunho assim Eu não me recordo na minha vida de ter tido grandes embates com a minha mãe Não, sempre me dei muito bem com ela Mas eu não posso negar que em muitos momentos da nossa história Eu precisei também desmistificar algumas coisas da minha relação com ela E tive coragem de dizer Com muito carinho, claro Com todo o respeito que ela merece Que eu não achava aquilo correto E minha mãe sendo uma mulher muito dócil Sempre foi muito dócil Minha mãe nunca foi uma mulher teimosa De ficar insistindo nos erros dela Não, ela tem uma humildade Uma humildade, uma facilidade de reconhecer eu Que facilitou muito a vida dela Facilita muito conviver com ela Mas eu precisei em muitos momentos dizer Pontuar Da mesma forma como já acompanhei pessoas Que tem muita dificuldade na relação com suas mães Outro dia mesmo ouvindo uma pessoa Ela estava tão amargurada Porque ela tinha identificado Que ela tinha ódio da mãe dela E ela vivia justamente esse conflito Como é que eu posso ter ódio Pela minha mãe Sabendo que minha mãe fez tudo o que pôde fazer por mim E aquilo pra ela pesava tanto Que quanto mais ela sentia o peso De saber que ela tinha essa profunda dificuldade Na relação com a mãe Muito mais se tornava pior Porque ela não conseguia nem verbalizar isso E um dia teve uma explosão com a mãe Quase houve uma agressão física Por quê? Porque isso não foi terapêuticamente tratado No momento certo A gente vai deixando encher o pote E de repente transborda da pior forma A nossa relação com a mãe Ela precisa ser sempre respeitosa Mas nós temos que ter a coragem De estabelecer o limite Sim, às vezes a mãe Num gesto de Extrema Às vezes elas são muito bem intencionadas Mas elas criam o excesso de proteção E o excesso de proteção nos sufoca Não é bom viver sufocado Pelo amor da mãe Então às vezes nós vamos dizer Mãe, a senhora está exagerando aqui Não há necessidade Desse Desse acúmulo de cuidado Claro, elas vão estranhar Mas aprendem Tudo Sabe por quê? Porque aprendem Por causa do amor que tem por nós Então às vezes Você que me escreve aqui A sua dificuldade com sua mãe Ela vai ficar cada vez maior Se você não tiver coragem De fazer isso Que eu falava no início do programa Viver o enfrentamento De sentar com ela E amorosamente pontuar Quais são os pontos Quais são os aspectos Do relacionamento entre vocês Que está sendo difícil Não vai virando as páginas Sem resolver a lição de cada dia Sim E vocês que são mães Fiquem atentas A maneira como vocês estão lidando Com as dificuldades dos filhos De vocês Com vocês Uma das coisas que é muito comum Na relação familiar É que a mãe às vezes Sem perceber Ela valoriza um pouco mais O filho Aquele filho Que é mais parecido com ela Que correspondeu mais O que ela esperava E aquele que não é Vai se tornando cada vez mais Vai ficando cada vez mais de lado Vai ficando Mais alheio Vai sendo colocado naturalmente Naquele posto Ah, ele é muito difícil Sim Pode ser que não seja Ele difícil Pode ser que a dificuldade Não esteja nele Pode ser que a dificuldade Esteja em você Que ainda não foi Simples O suficiente Para reconhecer Que seu filho Não tem A obrigação De ser um desdobramento Seu Filho Não é o acelerador Que você pisa Para poder chegar Longe Através dele Em lugares Que você sempre quis chegar Mas não conseguiu Às vezes Nós queremos fazer Dos nossos filhos Os nossos aceleradores Nós queremos Ah, eu tinha tanta vontade De fazer medicina Você vai fazer Eu não tenho Obrigação De ser O lugar Da realização Da minha mãe Não Se por acaso Coincidir O sonho Que ela tem Para mim Que bom Mas não é Prioridade minha Fazer a vontade Da minha mãe Para que ela fique Satisfeita comigo Não A minha prioridade É descobrir O que que de fato Nessa vida Me realiza E minha mãe Porque me ama Olha para aquilo Que eu faço Que me realiza E se realiza também Ainda que isso seja Contrário do que Ela esperava Para mim Derrame sobre nós A bênção E a proteção Do céu Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém